Apertar o juiz, começam as emoções do primeiro tempo. O Atlético Goiânia Sibab perde, tem cruzamento na segunda trava, olha o gol! Defendeu o Rafael! Defendeu! Luiz Henrique fechou livre! O garoto tem talento, tem apenas 18 anos. Na contenção, Luiz Otá... Olha a tentativa do Arana! Ah, defende Gatito Fernandes! Outra finalização, a segunda no jogo de Guilherme Arana com 8 minutos. É, quando o comentarista não consegue completar a jogada. Alan, na entrada da grande área, bateu para o gol, Gatito Fernandes! Pegando o chute de frente, Marrone espera o cruzamento, Marquinhos também, Keno travou, tem cruzamento por baixo! Quase, quase gol contra! Um tremendo susto! Danilo Barcelos manda para trás! O Keno é para bater para o gol, por baixo Gatito pega! Johan, bola na pequena área, raspou o travessão! Júnior Alonso de cabeça, ela toca o travessão de Gatito Fernandes! Pede Luiz Henrique, corta para o meio, corta para a esquerda, Luiz Henrique para o gol! A bola entrou! Gol! É do Botafogo! Marquinhos, Franco pede, Marquinhos, ajeitou, finalizou, Marrone se esticou e passou na frente dele. Keno puxou para o meio, bateu para o gol! Para fora! Keno finalizando para fora, tiro de meta para Gatito Fernandes! Nadine! Boa noite, Nadine! Você viu mais uma vez a cabeçada do Marquinhos, olha aí, Marquinhos! Gatito, travessão! Luiz! Gato ágil, hein? Vou no mano a mano, o Atlético quer o empate, bola cortada por baixo, tirando Marcelo Benevenuto. Atlético, Marquinhos dentro da grande área, tem o travessagem, o cruzamento para no Gatito! Toque, é pressão, lá vem Atlético, Keno, Gatito Fernandes! Mais um escanteio! Lede com o Savarino. Johan faz o toque, é para o Marrone, é para o Marrone, Gatito, outro escanteio! Último Luiz Henrique, Pedro Raul, Pedro Raul bateu para o gol, para fora! Essa é a proposta do Botafogo, é a ideia de jogada para o Marquinhos, o cruzamento, Marrone não chegou! Johan bateu mal! Johan finalizando para fora! A bola veio muito em cima dele, tentou a conclusão, mas... O drible, está bonito, o toque para o Johan, cara a cara, bateu para o gol, Gatito pegou! Gatito e Luiz Henrique, vai ficar cara a cara, Luiz Henrique bateu para o gol! Na rede e pelo lado de fora! É bom o jogo! Luiz Fernando, está o autor do gol, Luiz Fernando bate, bola fácil! Fez um jogo, olha o cruzamento, a tentativa, Savarino no travessão! Lindo chute com estilo, com talento! Explodiu no travessão, Babi! A resposta em mente! Ficou no mano a mano com o Júnior Alonso, bateu para o gol, Rafael pegou a bomba! Mais uma finalização do Botafogo, mas falando em finalizações... Fogo, Juan, no bate-rebate, Babi bateu para o meio, Nazário! Gol! É do Botafogo! Vamos ver o que o juiz vai decidir! Não vale, não vale! Um Botafogo, zero para o Babi, cruzamento, olha o gol! Gol! É aí, Jair! Faz o toque, gol, bateu! Gol! 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 Gol!